Aqui não tem nada, eu falei que tem nada aí, você é tchola? Ó, você viu o que ela falou? Por que você tá jogando comida aqui? Não, ela falou que você é tchola, ela falou isso, e eu olha, por um momento eu tenho que pensar e refletir sobre isso, viu? Mas então, então é balai de gata sacará outro. Você já parou pra pensar sobre isso? É, balai de gata. Ó, é... Sacarruta mais tarde. Não é bem assim. Não, de jeito nenhum. Bom dia, por aqui, pessoal. Ó, viu? Até quando, até quando aquela palhaçada vai ficar lá? Até quando aquela palhaçada vai ficar lá no varal, lá? Ué, tá secando. Isso aí demora, às vezes, três, quatro meses pra secar. É. A avó falou que vai cortar teu pé de uva lá, logo, logo, ela vai cortar teu pé de uva lá embaixo, pra secar também, ela falou. Aí? Ah, então tá bom. Boia, né? Que coisa bonita que ficou. Tá bom. É, não falou que ficou. É, não falou que tô.